Olá amigas lindas, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um guia de Final Fantasy XIV Endwalker. Como o guia completo de rubicante pode demorar mais um pouquinho, eu decidi fazer esse mini guia rápido de como você pode ver cada um dos Ordeal Purgation primeiro. Me recomendaram alguns vídeos desse estilo quando eu estava com dificuldade de ver o quinto e o sexto padrão e agora que eu entendi melhor, decidi fazer eu mesma um vídeo com os que eu achei mais simples e fácil. Então vamos lá, no primeiro Purgation você vai procurar a linha reta que passa pelos três discos e vai para o lado oposto dela, ficando próximo mas atrás de onde as setas do disco do meio apontam e também na área do disco da borda, você consegue ficar no máximo da área melee para continuar batendo. Segundo Ordeal Purgation sempre vai ser exatamente abaixo do V que as linhas formam entre as duas fatias. No terceiro Purgation você precisa encontrar o V que as linhas formam e você fica exatamente no meio de uma fatia dentro dele, não importa qual. O importante é ficar no máximo da área melee de novo e nesse último disco. Nesse quarto Purgation eu vou desenhar, porque você precisa encontrar a orelha do gatinho para o qual as setas apontam. Eu sei, é meio brisa, mas imagina que isso são duas orelhas, como se fosse um gatinho. E aí sempre a orelha que as setas estiverem apontando será a fatia da pizza segura. Nesse caso é sempre a fatia toda que ficará segura. Nesse quinto Purgation você olha para onde o Rubicante está virado e fica na diagonal direita a ele, atrás da linha que fica em direção à frente dele e na parte do último disco. Então, nessa região aqui. Por fim, no sexto Purgation você procura as linhas que formam um V. Então, a linha reta ao lado dela. O local seguro é sempre atravessando essa linha e também perto dela e na área do disco da borda. Durante a luta ele pode até vir a sumonar mais dois Ordeo Purgation, mas é a mesma combinação do terceiro e do quarto. Enquanto o guia completo não sai, eu espero que esse daqui tenha sido de ajuda. É isso, beijinhos, tchau tchau.